E aí galera, beleza? Bem hoje a gente tá fazendo aqui o unboxing de uma mesa digitalizadora que eu comprei aqui no site da Magazine Luiza vocês podem tá vendo aqui comprei no site da Magazine Luiza eu vou tá fazendo o unboxing pra vocês hoje aqui então beleza, vou começar a abrir ela aqui só deixa eu pegar um estilete na descrição, então se vocês quiserem dar uma olhadinha ou comprarem ela também então só me tá aí no link que vocês vão ver aí as informações já beleza, eu tô abrindo aqui tá tirando ela aqui do pacote um papelzinho aqui tá vendo se tá pegando direito a toca ali que não tem mais nada pra jogar fora beleza, aqui ela tá bem assim, né assim é o pacote a caixa de fora basicamente assim bem bonito a caixa e aqui tem algumas informações, né da compra aqui vem o comprovante então pessoal eu vim aqui de outro ângulo pra mostrar pra vocês pra fazer o unboxing, né pra ficar um pouco melhor também pra vocês enxergarem e eu vou ter que ficar com o meu microfone aqui do lado pra captar o som, tá inclusive eu até vou abrir um vídeo aqui pra não ficar isso aqui chato beleza, então vamos lá pro unboxing então tá, aqui tá, né ela a caixa dela aqui fora aqui como a gente pode ver tem uma foto ou uma imagem dela, né ilustrada aqui diz aqui One by Walcom, né que é a marca dela aqui embaixo tá escrito mesa digitalizadora criativa beleza a dos lados aqui só tem o nome dela do outro lado também e atrás tem algumas algumas informações, né como a gente pode ver aqui não sei se tá focando direitinho tá falando só aqui que ela é pro gameplay, né então é só você conectar no computador e já sair escrevendo claro que tem que instalar os drivers, né pra conseguir configurar a caneta e coisa e tal mas isso aí depois daí de a gente conectar e eu mostrar pra vocês a gente vai ver direitinho como é que é então tá vamos abrir ela aqui então ela é como se fosse uma capinha, né a gente puxa aqui pra cima daí sai aqui a capinha beleza daí tem este esta outra caixa aqui que ela tem a textura aqui de papelão não tem muita coisa atrás não tem nada dos lados só tem o nome como tem na outra caixa também e aqui é o mesmo é o mesmo estilo dessa daqui a mesma coisa só que deve ser colorida, né ela é desta cor de papelão aqui beleza e quando a gente abre ela aqui pode ver que já vem ela direto aqui, né daí tem algumas informações aqui em cima também que é pra instalar os drivers aqui no site deles e aqui também tá dizendo, né que é pra conectar no computador pelo USB a gente abre aqui já sai ela então ela sai assim deixa eu mostrar um pouco ela pra vocês ela vem neste papel aqui este plástico, né então aqui é a frente e aqui atrás ela tem este tom aqui de preto e vermelho beleza bom, depois que a gente tira aqui a mesa daí fica assim, né deixa eu mostrar assim pra vocês beleza daí aqui do lado tem a caneta a caneta aqui dela é bem simples tem dois botões aqui, né que pra você configurar ali no no aplicativo que eles disponibilizam no site aí também tem a ponta dela aqui vou tentar mostrar pra vocês não sei se vai focar mas é uma ponta normal, tá e mas só isso mesmo a caneta só tem esses dois botões e ela também é um pouco pesadinha, né pra simular uma caneta normal então ela é um pouco pesada tem o mesmo, eu acho que é do mesmo peso essa é um pouco mais pesada, tá então tirando a caneta aqui dentro vai sobrar, né o cabo que é esse cabo USB de conectar no celular que tem a entradinha do lado da mesa, né depois eu vou mostrar pra vocês o tamanho dela bom, aqui vem um anelzinho pra você conseguir tirar a ponta e também vem três pontas não sei se tá dando pra ver aí direito e depois só vem mais aqui o manual de instruções dizendo aqui pra você ir lá no site da Walcom e instalar os drivers e tem aqui também um folhetinho, né mostrando algumas informações aqui diz basicamente o que vem dentro da caixa também diz como é que tu faz pra pra usar ela e também como é que conecta, né e também vem escrito aqui que pra conseguir usar todas as utilidades dela você tem que instalar o driver que logo depois que eu instalar ela no computador eu vou mostrar pra vocês tá e aqui atrás também tem algumas outras informações que eu não sei se tá focando aí mas deve tá e também é importante falar depois eu vou mostrar que do lado dela tem um vamos dizer como se fosse um um porta-caneta, né não sei se vai dar pra ver aí mas depois eu mostro com mais detalhes beleza bom e depois daí vem só esse manualzinho aqui que é tipo informando tem bastante línguas tem inglês em espanhol tem também chinês e basicamente dentro da caixa é isso então eu vou tá mostrando agora pra vocês a mesa sem o plástico vou tá tirando ele pra mostrar bom, eu vou mostrar o cabo antes aqui, ó vem com esse plástico aqui e ele tem acho que deixa eu ver aqui um metro por aí não sei se tá pegando foco aí na câmera mas ó deve ter um metro por aí um metro e pouquinho é um cabo até que grande né se for comparar com alguns outros e então aqui vamos tirar o plástico aqui da mesa ela vem com esses faço remoção aqui ó só tu puxar aqui puxar aqui em cima e tirar beleza daí fica aqui ela né ela é bem fosca aqui tipo tem uma cor de grafite meio preto meio grafite a textura dela é bem boa né é bem lisa também aqui dos lados tem um material diferente do meio é como se fosse um lugar mais aderente né acho que é pra você também apoiar a mão aqui como eu tava falando é o suporte né pra você colocar a caneta ó vou pegar a caneta e mostrar pra vocês então você pega aqui e coloca aqui dentro ó deixa eu só botar ela aqui ó aí ela fica assim aí você pode sei lá ir viajar alguma coisa assim daí você só leva os dois aqui e o cabo pra conectar no notebook ou sei lá e daí você consegue levar ela só assim né não precisa botar dentro da caixa e tal bom daí atrás aqui tem algumas informações né o nome dela e tal aqui tem um espaço pra você colocar o seu nome se você for em algum 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 lugar e tiver mais mesas né igual a sua daí você sabe consegue identificar qual é que é a sua e também aqui tem uns pezinhos pra você colocar na mesa e ela não deslizar né pra você ter um bom atrito da mesa com com a outra mesa das duas mesas né e basicamente é isso aqui atrás também tem algumas informações de de o site né também tem onde foi fabricado tem o serial o número da da sua da sua mesa e também tem aqui um código que de repente tu consegue ver no site não sei esse código aqui e basicamente é isso aqui o que vem dentro da caixa beleza então agora eu vou conectar aqui ela no computador e vou mostrar pra vocês direitinho como é que ela funciona e também como instalar os drivers né então vamos lá bom mudei o enquadramento aqui agora eu vou mostrar pra vocês eu já instalei aqui o programa pra fazer ela funcionar tá e também já configurei algumas coisas pra ficar mais rápido o vídeo né pra vocês não ficar enjoativo então eu vou pegar aqui o USB né que é a parte que a gente conecta no computador que é esse USB normal e daí vou colocar aqui na entrada o USB né e esse outro lado aqui é aqueles USB de celular então é só colocar aqui desse lado tem uma entradinha daí é só olhar o lugar certo aqui e pá e conectar ela vai ligar esse LED aqui acho que tá dando pra ver aí você pega sua caneta e agora eu vou tá começando a gravar aqui a tela do computador pra mostrar pra vocês direitinho como é que é como é que ela funciona mais ou menos tá bom então eu iniciei a gravação aqui do computador tá eu vou abrir aqui o aplicativo o programa da mesa pra mostrar pra vocês como é que é tá o nome do programa é só você procurar o Alcon aqui daí é o Alcon Desktop Center né então a gente pode abrir aqui a instalação é normal é só você ir lá no site clicar pra fazer o download eu não vou estar mostrando isso porque é tão simples que não precisa tá e qualquer coisa eu vou estar deixando o link do download aí na descrição se você comprar uma igual essa aqui beleza então aqui ó eu ainda não usei ela não mostrei pra vocês mesas tô com o mouse por enquanto tá então aqui a gente pode ver que aparece aqui ó meus dispositivos que é o que tá conectado né com as mesas porque você pode tá com mais mesas conectadas 5, 6 sei lá quando seu computador suportar aí e daí você pode vir aqui e ter acesso a elas né aí que a gente pode ver se você clicar aqui em cima vai aparecer as configurações então a gente pode ler configurações da caneta seria né da canetinha aqui então a gente pode ver aqui que tem a sensibilidade da ponta também a gente pode voltar né para os padrões né mas aqui a gente já tá só vendo como é que faz beleza então aqui a gente pode ver também a pressão eu vou botar ela aqui a pressão só pra vocês verem ó que tá mudando tá vendo ó com o tanto que eu pressiono aqui a caneta vai mudando a pressão beleza bom aqui também né tem as dicas sobre a distância né e o toque duplo que quando você faz dois toques seria como se fosse entrar num aplicativo com o mouse né quando você dá dois cliques no botão esquerdo é como se fosse dois toques na mesa né beleza então aí aqui do lado a gente pode ver né que tem a caneta aqui uma imagem dela e ali tem aqui embaixo tem a ponta que seria o clique e aqui do lado tem a ação da tecla que seria esses dois botões aqui que eu tô mostrando pra vocês beleza então aqui eu já configurei algumas coisas tá a gente pode vir aqui também configurar como clique ou clique direito clique esquerdo clique duplo e coisa e tal e aqui a gente pode configurar as ações do teclado eu configurei como se fosse atalho tá então a gente pode vir aqui ações do teclado eu coloquei essa de cima como se fosse o V tá que eu já uso bastante o photoshop então o V seria a ferramenta a seleção isso ajuda bastante né pra movimentar o o que você tá usando ali que você tá editando então já como eu configurei o V eu vou deixar assim mesmo e aqui embaixo também você pode mudar bastante outras coisas né a gente pode ver aqui tem algumas outras opções mas eu deixei aqui no na ação do teclado é que eu coloquei o espaço pra movimentar né a minha tela enquanto eu estiver usando o photoshop beleza então vou tá cancelar porque eu já usei isso daqui então basicamente é isso aqui tem o mapeamento né que você pode também mudar como se fosse o modo de mouse então se a gente colocar aqui no mouse é como se a gente estivesse usando o mouse então se deixar aqui no meio e tirar a caneta e ir lá pro canto da mesa e usar também a caneta então vai ser como se não tivesse mudado o bocal e aqui no modo de tela né então você fica bem em cima da mesa ela vai identificar como se estivesse lá em cima como se estivesse lá lá em cima da sua tela e se você for embaixo da mesa vai identificar como se estivesse embaixo tá então agora eu vou abrir um software aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona mais ou menos o tipo da pressão e também como é que faz né pra 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 você movimentar ela aí então vamos aí vou abrir aqui o software já volto bom abrir esse software aqui que é o paint to size se vocês não sabem como baixar eu vou deixar o link aí na descrição de um vídeo que eu fiz ensinando como é que baixa e tal então eu abri esse programa aqui que eu acho um programa bem simples e também dá pra você fazer coisas bem boas então a gente vai vir aqui em novo e criar um novo aqui beleza daí aqui a gente pode configurar os brushes e também tem como você mudar né pra borracha e tal mas eu vou tá mostrando aqui mais neste aqui eu vou tá mudando aqui o foco vou colocar aqui na mesa pra vocês verem a pressão que eu aplico e como sai ali na tela tá beleza aqui já coloquei o foco aqui na mesa tá e também ali no computador já arrumei tudo certinho então a gente vai ver aqui só deixa eu dar um zoom bem certinho pra vocês verem beleza então usando esses dois botões a gente pode ver aqui ó que usando o de baixo que seria o espaço a gente consegue né pegar a mãozinha e movimentar a tela e o de cima seria o V que aqui é o atalho do brush né que eu coloquei o V seria o atalho do brush que eu tô usando que seria esse brush aqui beleza então esses aí são os atalhos e pra você movimentar pela tela é só você bem de leve sem encostar nela né e movimentando assim e você consegue né ter uma função como se fosse do mouse e daí pra você escrever ou dar um clique basta você apertar e arrastar né como vocês podem tá vendo ali na mesa que eu tô mostrando pra vocês bom e daí pra fazer a pressão a gente pode vir aqui ó com uma pressão bem de leve e aumentando e até o máximo que conseguir entendeu então ela vai ficando este efeito basicamente as pessoas que compram a mesa é pra dar este efeito nos seus desenhos então você consegue ter ali um efeito bem fraquinho e depois ir aplicando mais forte ou também ir aplicando mais forte e depois ir diminuindo bem devagarinho beleza pessoal então era isso que eu queria mostrar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado aí do unboxing e review que eu fiz então se vocês gostaram eu peço pra deixar o like deixa eu mudar aqui a câmera de posição então se vocês gostaram eu peço pra vocês deixarem um like que é muito importante pra mim e também pra minha divulgação e também compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e algumas outras pessoas né que se interessam em comprar essa mesa então até o próximo vídeo e até mais valeu falou